Hoje queria apresentar, num pequeno vídeo, alguns exercícios para mobilidade de coluna torácica, de ombros, de coluna cervical. Durante esta pandemia interminável, estamos vivendo sob uma grande tensão. Isso provoca contraturas, acabamos com dores que nem sabemos de onde vem. E também o fato de sentarmos ao piano e às vezes tocarmos horas a fio, também acabam provocando alguma contratura. Então, espero que sejam úteis para vocês. Quero fazer aqui um imenso agradecimento pelo suporte que a minha sobrinha, grande doutora em fisioterapia, Mônica Romitelli de Queiroz, e também a minha fisioterapeuta maravilhosa, que atende no projeto Coluna do Einstein. E esses exercícios têm sido muito úteis, que a Paula Cristina de Souza me passou. Estou tentando fazer e quero passar para vocês. Gosto muito de compartilhar tudo aquilo que na minha vida tem dado resultado. Então, primeiro nós vamos iniciar com este, joelhos levemente flexionados, os pés numa abertura como os ombros. Nós vamos deixando a cabeça cair. Em seguida, vamos atingindo o chão, respirando tranquilamente. E quando voltarmos, quem chega por último é sempre a cabeça. E os ombros, como se fôssemos guardar a nossa espátula, que é a nossa asinha, dentro do bolso de uma calça jeans, por exemplo. Vou fazer de perfil para ver se vocês visualizam melhor. Eu vou fazer de perfil para a nossa espátula. Outro exercício com quatro apoios. 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 E eu vou fazer de perfil para nas respostas e seus irmãosники. Amém. 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 Temos uma grande lição que nos deixou Charles Chaplin. Amém. Amém. Sorria. Mesmo que chame a sangue. Verdoendo. Conserve o sorriso. Continua. Tente. Continua sorrindo. Porque se sorrirmos, tudo será menos. Menos para. Para entrar. A conversa aí. Continuamos. Tentando. Tudo que seguimos experimentando. É nos tirar. Do nosso equilíbrio. Não sei no céu. Mas as vezes eu acho que eu estou sonhando. E a outra que não é. A realidade é a minha vida. Então. Assim. Já que a situação é essa. O pai lhe anda na porta da mão. E sorrindo. E se cair. Levanta. Se cuida. Aumentando. Os cuidados. Nunca desistindo. Aumentando. Um ensinamento. Hoje é a máscara. Do sabendo das mãos. Mais importante. O que é o próximo, é a maiscara. Vamos lá. 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 Sempre terminando com esse alongamento. E podem relaxar nessa posição. Vocês podem realizar três séries de cinco ou três séries de dez. No começo faz um pouquinho e vai aumentando aos poucos. Depois me contem se serviram para alguma coisa.